Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Quem fala é o Milk, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das recompensas da WL, rapaziada. Você que não assistiu a nossa WL, uma WL de muita dificuldade, uma WL que foi bem difícil, sofri bastante, principalmente no psicológico, me irritei bastante desde o primeiro jogo, sofri demais essa WL e não foi muito bem, galera. Tirei ouro 1, mas estou aqui para abrir as recompensas. E antes de mais nada, galera, bora tentar bater mil likes e alguns avisos para vocês. Se inscreve no nosso canal, se puder virar membro aí, galera, você ganha vários, várias e várias benefícios aí especiais, como tem algum que tenha grupo do WhatsApp. E também você pode participar das minhas lives. Na quarta-feira vai ter uma live de Pro Club jogando com os inscritos, então pelo Discord, se você assinar ou seja membro, você vai poder participar no Discord com o milkão da live e vai ser muito engraçado. E também o canal secundário voltou, tem vídeo de GTA, modo carreira e companhia. O nome do canal é Milk, vou deixar aí embaixo. E é isso aí, galera. Então, vamos nessa aqui, nessa seleção, rapaziada. Seleção da semana, tem alguns jogadores bem interessantes, beleza, rapaziada? Temos alguns jogadores bem interessantes, nós temos aqui o Marco Reus, por exemplo, rapaziada. E está valendo uma graninha interessante, ele está saindo aí na casa dos 400 mil, 380 e poucos mil. Então, nessa média de valor, rapaziada, nós temos também aqui o querido Mané, galera. Esse sim é um cara caro, 750 mil, 740 e companhia. E nós temos também o Varane, rapaziada. Gostaria muito desse Varane no time, ia fazer uma diferença enorme, um zagueiraço desses. Custando também ali na média dos 380, algo do tipo aí no valor. E tem um DP que custaria em torno de 80, 70k, rapaziada, tá? Então, são esses jogadores interessantes, galera. Então, vamos nessa. Espero que vocês curtam. Eu falei pra vocês, né? Tem todo o resumo da minha Wikileague aí no canal. Então, vamos começar aqui com os packs do Divisor Rivals para dar início a essa brincadeira, beleza? Eu vou pegar a opção 3, galera, que tem 3 packs aí, se não me engano, né? Fica aí, ouro 3. Vem aí alguns packs interessantes, 2 pacotes de jogadores raros. Vamos para a loja. E torcer, por que não, pra ganhar aí um pack monstruoso, galera? Começando, então, com o pacote eletro de jogadores raros, rapaziada. São 12 raros. Vamos ver se vem devagarinho para o Milcão. Vamos ver se vem devagarinho para o Milcão. Veio devagarinho. E é telão, é telão, ok? É telão, é croata, é mando do kit, não? Perisite, perisite, galera. Perisite, rapaziada. Perisite, 84 de overall. Um início interessante, né, caras? Um início interessante. Perisite é rápido, né? É um jogador bom, né? Para quem tem um time basicão da Bundesliga, parece uma carta utilizável. Eu estou gravando em live, eu faço live no Facebook, rapaziada. Abraço de competição ao vivo. Para quem vocês acham perisite de jogador utilizável, para quem está começando na Bundesliga, galera? E olha quem veio aqui, mano. Esse aqui os flamenguistas gostam, hein? Esse aqui os flamenguistas gostam, hein, galera? Prato, Lucas Prato, né? E o Boetius. Segue o baile, então? Vamos para o próximo. Vamos lá, galera. Pacote, né, jogadores raros. Esse aqui vem 6 ouro e 6 pratos. Então são 6 jogadores ouro raros e 6 pratos raros, beleza? Então vamos lá, galera. Pacote eletro. Vamos ver se vem de novo aí devagarinho. Poderia vir um cara interessante para a gente. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. É telão de novo. É mais um telão. É mais um telão e albanega, quer ver? Não, não é albanega, não. É um... Vamos ver, rapaziada. Higuaín, cara. Higuaín, rapaziada. É, mano. Higuaín 85 não é ruim, não, hein, galera. O Higuaín 85 não é muito ruim, não, hein, galera. Dá para fazer alguma coisinha com ele, né, cara? Dá para fazer alguma coisinha com ele. E vender não, né? Mas dá para botar ele no SBC aí, quem sabe, né? Nada mal. Nada mal aí um Higuaín 85, rapaziada. Nada mal um Higuaín 85. Acho que bugou a live aqui. Bugou a live, será? Parece que aqui não tem nenhum comentário aqui. Deixa eu tentar comentar um ponto aqui. Deixa eu ver. Ah, agora está aparecendo os comentários. Beleza, galera. Veio ali o Visca, veio ali o Higuaín, o Dialô. Ok, ok. Não esperava muito, 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 muito melhor do que isso, tá ligado? Então vamos lá, galera. Aqui são 12 jogadores ouro e todos raros. A chance é o dobro do último pack. Então se vem um 85, poderia vir um 90 agora, né? Se vem um 85, poderia vir um 90. Por que não, né? Por que não nem esportes? Por que não nem esportes? Por que não nem esportes? Vamos ver. Chileno. Arangues. 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 Arangues, pai. Arangues, pai. Tá bom, galera. Arangues. 85 de overall, torcedor. 85 de overall, rapaziada. Olha, vou até ver quanto é que tá valendo esse arangues aqui. Nem preciso ver, vejo aqui direto. Ok, cara. Por essa eu não esperava, né, rapaziada? Por essa eu não esperava, galera. Arangues é interessante, hein, manos? Arangues é interessante, rapaziada. Show de bola, manos. Mano, Arangues é muito interessante, galera. Segue o baile e vamos ver o valor dele aí, caras. Vamos ver aqui o valor do Arangues, galera. Tá saindo aí em torno de... Deve ter uns 30k. Ah, ele tá inegociável, rapaziada. É verdade, né? Esqueci, galera. Peguei jogadores inegociáveis aqui. Esqueci que eles estavam inegociáveis, manos. Brincadeira, né? Segue o baile, então, né? Ok, torcedor. Vamos lá, então, pro próximo. Paco de jogadores raros. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vem de novo. Mano, gostei dos meus packs até o momento, cara. Acho que hoje eu tô com sorte. Acho que hoje eu estou com sorte, galera. Acho que hoje eu estou com sorte, aí. Agora vem um pack ruim, mas... Foi porque eu ziquei, né, galera? Mas de resto... Packs muito interessantes, cara. Packs muito interessantes. Aquele Arangues dá pra usar pra um futuro SBC que precisa de informe, né, cara? Mas eu gostei dos packs aqui até o momento. Vamos lá, então, para os packs da Weekend, né? Packs da WL, né, rapaziada? Os famosos packs da WL, né, cara? Tudo inegociável aqui, galera. Tudo inegociável. Vamos lá, então, pro próximo, manos. Tá com sorte? Qual foi, Andrei? Quer o quick sell aí, Andrei? Hora que bora. Vamos lá no Foot Champions. Vamos seguindo. Obrigado a todo mundo que tá na live. Cara, quase 500 pessoas. Que prazer termos aqui. Vamos lá, Foot Champions, Weekend League, Oro 1. Dois pacotes de jogadores raros e dois player picks, galera. Então tá aí, rapaziada. Primeiro player pick. Veio Hinterlager, Póquim, Marra, Madia e Vardy, rapaziada. Eu nem tinha visto o Vardy no player pick, galera. Ok, veio o Vardy aí. Tá aí, galera. Veio aí os player pick porcaria, galera. Veio do Bravica. Segue o baile, galera. E aí, Andrei? Tu que decide, Andrei. Dou quick sell ou não dou, Andrei? Eu falei que ia dar. Tá aí, galera. Eu falei que eu ia dar. Aí, agora é com o Andrei. Dou quick sell ou não dou, Andrei? Dou quick sell ou não dou, Andrei? Não, eu posso escolher quem eu quero dar quick sell, cara. É o Andrei que escolhe, velho. Tchau, Vardy. Não, você não escolhe o jogador. Ok. 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 Eu vou dar quick sell aqui no jogador. Ok. Tá aí, ó. Tá aí, galera. Só pra pagar, eu falei que ia dar quick sell no jogador, então tá dado. Então tá dado, rapaziada. Vamos na loja, então, galera. Vamos lá, então, o pacote de jogadores raros. Seja o que Deus quiser, meus bons. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Caras, quase 500 pessoas na live. Muito obrigado a todos que estão aqui. E agora, galera, chegou aí aos 24 jogadores, todos raros, mano. Agora o bagulho vai ser louco, mano. O momento de palavra merece estrelas. Valeu, Andrei. Obrigado pelas 10 estrelas, meu lindo. Tá aí, meu bom. De nada pelo quick sell. Tamo junto. Vamos lá, rapaziada. Pacote de jogo de jogadores raros. Tem alguém me ligando. Minha mãe. Minha mãe vai abrir o pack comigo. Pera aí. Oi, mãe. Tô fazendo live agora. Ah, tu tá... Tu pode pausar aí? Pode parar? Ó, vou botar no VivaVoz, eu tô em live. Aí tu vai falar assim, ó. Vem, mané. Vem, mané. Vem, mané. Pode ser? Tá. Ó, vou botar no VivaVoz. Espera aí. Fala alguma coisa aí. Vem, mané. Ó, vai. Grita. Vem, mané. Vem, mané. Vem, mané. Vem, mané. Vai, vai. Grita mais. Vem, mané. Vem, mané. Mais alto, mais alto. Ai, tá na rua mesmo. Tá na rua? Vem, mané. Vem, mané. Vem, mané. Não, tá, mãe. Obrigado. Deu ruim. Deu ruim. Tchau, tchau. E tá aí, galera. Começando com o Morata, rapaziada. Começando com o Morata, rapaziada. Começando voando aqui no esquema, mano. Nossa, ventilador. Tá? Fogo tem, cara. Vem, mané. E vem o Morata, rapaziada. É que o Morata é meio mané mesmo, né? Morata é meio mané, né? Ninguém gosta muito do Morata, eu acho, né? É o cara que só iludiu todo mundo, rapaziada. Ok, galera. Segue o Barley. Vamos para o último pack, então. Meus pacotes. Pacote de jogo de jogadores raros. Por enquanto não vem nada, hein? Por enquanto não vem nada, rapaziada. Tá aí o pack, galera. Devagarinho. Vamos ver. Mallcote! Inglês! MD! Tuporúcia! Sancho! E veio o Sancho, rapaziada! E veio o Sancho, rapaziada! Não sei quanto é que tá valendo o Sancho 84, manos. Não deve ser muita coisa, eu acho. Mas também não deve ser tão ruim. Mas quanto é que tá valendo o Sancho 84, rapaziada? Tá saindo em torno de 5.300. Que porcaria! Não vale nada, meu bom. Não vale nada! Podia ser o Sterling, verdade, cara. Veio aí o Sancho da massa, rapaziada. Razoável, né? Razoável, caras. Dá até pra deixar de sub, né? De reserva ali, né? Olha aí. Veio o Alan também. Veio o Taditi. Veio o Lozano, ok? Veio o Brandt. Keitar. Mário Lá. Mário Lá é interessante, hein? Mário Fernandes. Ok, galera. Ok, né? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado a você que curtiu aí o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei, que é muito importante. Tamo junto demais. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau! Tchau!